É, esse dinossauro eu não podia deixar de fora porque aqui é bem difícil o negócio desse. Ele estava me chamando para filmar e eu não estava entendendo o que ele estava fazendo. Ele fez, aqui é um tanque que está vazio, ele fez, ele traçou uma linha como se fosse a superfície da água e foi fazendo um troço esquisito ali, depois a cabeça do dinossauro. E ali é um dinossauro que veio para beber dessa água, olha só a imaginação desse rapaz. Eu fiquei impressionado com isso aqui, porque fazer um troço desse tamanho, com essa proporção, para chegar até o que seria a água. Hein, Matheus? Matheus? Show de bola, viu, Matheus? Parabéns, viu, Matheus? Não é molezinha, não? Não é molezinha, não? Eu comecei a dizer que era difícil, agora já está, mas Matheus, realmente, isso aí, alguém que não saiba fazer isso aí, pode se esforçar ao máximo, que não vai dar conta do negócio desse, porque eu vou chegar mais perto. Aqui, a boca do bicho, aqui, deixa eu mostrar aqui a boca, Matheus. Ela tem boca, Luísa, ela tem um nome atrás de mim, que já está anoitecendo. Aqui está bebendo, chupando água. É, Matheus. Pescoção do bicho.